Os Parklets são estas plataformas que surgiram esta semana na Avenida Tupim, Pato Branco, e provocaram polêmica na cidade. Opiniões a favor e contrárias às estruturas que são construídas pela iniciativa privada são compostas de floreiras, mesas, cadeiras e guarda-sóis, com o objetivo de ampliar o espaço destinado às pessoas em pontos específicos da cidade. O secretário de Urbanismo, Gilmar Tobereiro, disse que o espaço construído em áreas comerciais contribui para a atividade econômica local. Por demanda de algumas pessoas, alguns empresários interessados em implantar esse novo sistema de espaço público, procuraram o Executivo para que, de alguma forma, pudessem ver a viabilidade e a possibilidade de fazer essa implantação. Então, através do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Planejamento Urbano, foi feito um estudo, um estudo técnico sobre a criação desse espaço. Os comerciantes aqui do entorno da esquina da Avenida Tupi com a Rua Manuel Ribas foram surpreendidos no início desta semana com esta construção no espaço de estacionamento público. A implantação do Parklet não está sendo uma ideia aceita por unanimidade e alguns empresários questionam sua utilidade. É o caso do empresário Alisson Aco, que defende ser contrário à iniciativa por uma série de razões. Não teve nenhum tipo de consulta para os comerciantes a respeito da implantação desse Parklet, se não me engano é esse o nome. Simplesmente foi instalado, a Prefeitura, órgãos competentes, enfim, não tiveram... A gente não teve nenhum contato a respeito e simplesmente foi instalado. A gente não sabe a origem, enfim, não sei quem que autorizou, não sei como é que foi o processo. A gente tem, por exemplo, a clínica que é o meu ramo, a gente tem uma rotatividade de 24 horas, não é só durante o dia, né? É à noite também. E para mim foi muito prejudicial, porque o estacionamento aqui na frente não tem, né? A gente é o dia inteiro com o vai e vem dos animais, às vezes à noite chegam com animais fraturados, atropelados, enfim. A gente não sabe a rotina que vai ter, a gente atende inclusive a Prefeitura, né? A gente é licitado. Então tem uma rotatividade grande e com isso a gente é totalmente prejudicial para nós, né? Do comércio. Eu imagino que os usuários aqui da Avenida Tupi estejam demonstrando irritação. O senhor já teve alguma reclamação? É, todo mundo que a gente conversa ficou indignado com o que está acontecendo, porque a rua, acredito eu, que seja um espaço público, não é de domínio do comércio privado, né? Então aqui é um domínio público que foi ocupado pelo comércio privado. Então acredito que, não sei se a lei permite, enfim, eu não sei te dizer, não é da minha competência dizer isso também, mas totalmente prejudicial para nós comerciantes, né? Ao ser questionado sobre a segurança dos espaços construídos sobre a pista de rolamento, Gilmar destacou que as estruturas são construídas em vias de baixa velocidade e colocadas em locais bem sinalizados. As questões de segurança foram levadas em consideração, claro que não ao impacto, mas atendendo, né, a altura de peitorio, né, todo ele fechado para que a pessoa não tenha acesso, né, para, digamos, ir para o espaço onde está transitando o carro. Então foi pensar nas questões de segurança, sim, principalmente no que diz respeito à sinalização. Então você pode verificar no local que está sinalizado, com as faixas refletivas, com os tachões no chão e também a questão das pinturas indicativas. Gilmar também foi questionado sobre a legalidade da iniciativa, por ser construída em um bem público, no caso, a rua. O Executivo entendeu que, através de um decreto, né, o decreto 9784, de 2024, que regulamentou, né, a aplicação desses equipamentos urbanos na cidade de Pato Branco. Então, dentro desse decreto, tem todas as características que se fazem necessário ao cumprimento para que se possa implantar os parques dentro, né, dessas áreas de estacionar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.